Do Praia Clube, que já está definidaça pelo Marcelo Duarte, que traz a quadros iniciais 93 Gustavo, 10 Rafa, 11 Hugo, carinhosamente chamado de Uguin, 21 Kaique e 95 Rodrigo Viana. Essa é a escalação então que começa em quadra definido pra você a equipe do Praia. Fosca Taratas, também já definido pelo treinador Banana, 92 Henrique, 31 Churrasco, 8 William Mineiro, 10 Neto, 7 Gugu Flores. Essa é a equipe do Foz Cataratas, os iniciais. Bem, vamos lá pra saída, saída com a equipe do Foz Cataratas, você vem da emoção conosco, espalha os amigos. Começou mais um grande jogo, William Mineiro já abre na esquerda com o Gugu Flores, tenta o passe por elevação à frente, conseguiu, mas o domínio saiu errado, é bola pra equipe do Praia. E a retomada de novo do William Mineiro, ficou pedindo uma falta, a arbitragem não deu, olha a resposta pro gol, Rafa, gol! Gol do Praia Clube! Roubo de bola legal, segundo a arbitragem, ele ficou de frente, encheu o pé e é o primeiro do jogo. Foz estava lá, pressionando, mas o Praia é quem sai na frente, o autor desse golaço foi o Rafa. Tenta manter a intensidade do Praia, mas é o Foz que vem pra ataque agora, olha o Gugu girando, batendo pro gol, uma defesaça do Gustavinho! Giro rapidíssimo desse aí que tá em destaque o Gugu Flores, ele é um veneno, Sandrinho! E essa é uma jogada tradicional do Gugu Flores, né? Pivô recebe a bola, ele já recebe, faz o giro e finaliza muito bem de perna direita, defesaça com o pé do Gustavinho, que é muito bom goleiro, jovem, mas muito bom goleiro, fez uma baita temporada no ano passado defendendo o gol do Praia. Olha o Pedro Beraldo, ele bate cruzado e ela sai, tocou e se apresentou no fundo, conseguiu a finalização cruzada, é um grande jogo que você acompanha com a gente. Aqui vem pra cobrança o Guinho, o Mineirês mesmo, rolou pro Claudinho! Gol do Praia! Claudinho tava ali bem posicionado, cochilou, a defesa do Foz Cataratas, tava sozinho, Claudinho chapou legal, ela ainda bebe escatrava e morre no fundo da rede. Dois para o Praia Clube, zero para o Foz Cataratas, Claudinho mandou ela na rede. Twitter você manda essa mensagem, agradecer todo mundo que está mandando mensagens, está curtindo esse jogaço conosco, vamos pra emoção! Tiaguinho, veja como ele já domina de novo, já deu passe, a devolução pra ele, vem com ela, o Cauê já devolve com o Tiaguinho no fundo, aí no jogo fica nas mãos do Gustavinho! E aí a saída rápida, que é a dinâmica de jogo do Praia, o contra-ataque, a finalização, o rebote, duas grandes defensas e o gol! Gol! Gol de Rafa! É do Praia Clube! A metodologia que dá certo, Sandrinho! O gol foi do Rafa, né? Mas toda jogada do Uguinho, né? Jogadaça do Uguinho! E aí mais uma vez, o Foz vem, o Foz chuta, o Foz finaliza, o Foz ataca, mas quando o Praia rouba a bola, vai lá, ó, o Uguinho roubou, passou pelo Gugu Flores. Quando o Pedro Beraldo foi chegar, ele finalizou, o Henrique ainda tocou nela, ela bateu na trave, mas voltou pro Rafa que tava lá pra conferir, e ele acho que tocou duas vezes ainda antes de vencer o Henrique, mas o jogo é esse. Não adianta você ficar com a bola, você criar inúmeras situações, você... Fica na frente da marcação com o Juninho de novo, vai o Neto, Henrique, não tem espaço pra acelerar a jogada, dá um passe curto, Pedro Beraldo, traz pra direita, devolve com o Neto, clareou, tentou um passe dentro, entrou o Gugu Flores, gol do Foz Cataratas! Boa jogada, que passe com o endereço e tudo do Neto e o Gugu Flores só chegou pra concluir, diminuiu o Foz pra colocar emoção no jogo, Sandrinho! E o lance do gol foi esse, ó, o jogador, o número 9 da equipe...